O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui então com a delegada Fabiane Bittencourt, que vai falar dessa prisão desse rapaz foragido já há bastante tempo. Na verdade, hoje a gente, numa operação policial, Brigada Militar e Polícia Civil, de TAPES e ainda com reforço do pessoal de Camacuã, a gente conseguiu efetivar a prisão do Italgani, que era um indivíduo que já estava foragido há alguns meses aqui no município. Ele foi indiciado por uma tentativa de homicídio e a gente representou pela prisão e desde então ele não tinha sido preso. As forças policiais não tinham conseguido efetivar a prisão dele. Diversas vezes a Brigada Militar tentou cumprir esse mandado de prisão e ele sempre fugia. Em uma oportunidade, inclusive, ele chegou a efetuar disparo de arma de fogo contra a Brigada Militar. A gente tinha informação na vila de que ele estaria ameaçando as pessoas, tocando terror, amedrontando. E, inclusive, também vinha praticando crimes de furto. Então, a gente, nesta manhã, organizou uma operação policial com diversos policiais em veículos discretos, descaracterizados. A gente se aproximou, então, do local onde a gente sabia que ele estava escondido. E quais serão agora os próximos passos daqui pra frente? Ele estava foragido, né? Então, eu não sei se ele ainda vai a julgamento de alguma coisa. Agora ele vai ser recolhido pro presídio de Camacuã. O inquérito policial no qual ele foi indiciado já havia sido remetido há bastante tempo. Então, agora ele está à disposição da justiça pra responder ao processo pelo qual ele foi indiciado. Estamos aqui, então, com o comandante Veríssimo. Vai falar também sobre essa prisão desse rapaz foragido que já estava há bastante tempo. Os policiais em busca e, hoje, nessa operação em conjunto, resolveram efetivar a prisão. Bom, é, tivemos sucesso aí em realizar a prisão do Italgane Braga, né? Porque estava cometendo um terrorismo aí dentro da cidade, invadindo várias casas, ameaçando várias pessoas. Estava sendo acusado de tentativa de homicídio e de homicídio também. Nós conseguimos fazer uma prisão em 2015. Ele permaneceu mais de dois anos presos, saiu da cadeia e voltou a delinquir com mais força ainda. Então, por várias vezes a guarnição se deparou com ele, mas ele conseguiu escapar por entre as vielas, por dentro das casas. E foi uma dificuldade pra pegar. Então, eu pedi apoio pra delegada. A delegada mobilizou uma equipe da regional. Veio vários colegas aí da Polícia Civil e conseguimos cercar a casa. Então, ele não teve como escapar pra nenhum lado e conseguimos pegar. Ele ficou escondido dentro do banheiro, né? A companheira dele todo o tempo negando que ele não estava em casa. Só que, mesmo assim, nós conseguimos entrar e fazer a prisão dele. Ele era do tipo, como a gente costuma falar, liso. Era liso. Não, ele... Olha, é uma dificuldade. De mim mesmo já escapou porque ele consegue entrar por dentro do mato, por dentro da sangra. Teve policiais que se machucaram correndo atrás dele e ele não consegue nem torcer um pé. Mas, com o apoio do efetivo aí da Polícia Civil, aí conseguimos... Aí não teve pra que lado, o lado pra escapar. Mas, com o apoio do efetivo aí da Polícia Civil, aí conseguimos...